Como eu estava falando no vídeo anterior, deixe o maneco travado, tira essa conexão aqui do lado direito, que é a parte de emergência, de estacionamento, e manda alguém pisar no freio, pisou no freio, pisar no freio e segurar, se você ver que sai o ar aqui, significa que o curicão que está ruim é esse daqui, lembrando, e segura a mangueira, porque pode vir ar, essa aqui é a instalação do 1418, porque o ar pode vir da outra aqui, segura a mangueira, se for esse lado de cá, você segura a mangueira, porque, para não se machucar, e se for do outro lado, também segura a mangueira, lembrando, o lado direito é o estacionamento, pronto, aí você fez esse lado de cá, tirou aqui, do estacionamento, manda alguém pisar no freio, não vazou essa curica, mas a mangueira ficou vazando, se a mangueira ficar vazando, significa que está vazando essa curica aqui, por isso que está indo o ar, para a válvula relé, para a válvula relé do estacionamento, ok, e se você quiser, você pode até seguir a mangueira, seguindo a mangueira, você vai ver que a mangueira vai bater no lado do estacionamento, no lado direito do curicão, pode seguir a mangueira, vai bater no ar, na relé, ok pessoal, então se inscreve aí, e assista o vídeo anterior, no vídeo anterior eu expliquei mais sobre essa válvula, porque meu celular está dando uma bronquinha aqui, por causa de um aplicativo, eu vou ter que organizar isso, ok, então se inscreve aí, tchau,